É, chegou o final de ano, muitos jogos bons para Xbox One já foram lançados, mas tem jogo bom e bastante jogo legal ainda para sair até o fim do ano. Então nesse vídeo eu trago para vocês aqui no canal os melhores lançamentos da semana para Xbox One. Nesse vídeo nós iremos conhecer os jogos que serão lançados dessa semana para Xbox One. Do dia 27 de novembro de 2018 até o dia 30, que é na próxima sexta-feira. Mas galera, muita gente que está assistindo os vídeos do canal e não deixa like, esquece de se inscrever e fica por fora das notícias sobre Xbox. Então se você chegou aqui agora e não conhece o canal, experimenta, se inscreve, já deixa o like e ativa o sininho. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado e vamos para a relação. O primeiro jogo dessa relação está sendo lançado no dia de hoje, dia 27 de novembro, pelo valor de R$ 119. Ele se chama Darksiders 3. É a continuação da trilogia Darksiders, que já teve o primeiro, o segundo, inclusive os dois estão remasterizados também para Xbox One. Retorne a uma terra apocalíptica em Darksiders 3. Um jogo de ação e aventura cheio de pancadaria, onde os jogadores assumem o papel de Fury em sua missão de caçar e eliminar os sete pecados capitais. Tá então, Darksiders 3. E se você é da minha geração, lá dos anos 80 e 90, e inclusive jogou o Super Nintendo, deve ter conhecido com certeza o game Top Gear. Horizon Chase Turbo é um jogo de corrida inspirado nos grandes sucessos dos anos 80 e 90. Outrank existia para Megadive e Arcade, Top Gear do Super Nintendo, Rush, entre outros. Ele recria a jogabilidade de arcades clássicos e oferece velocidades de diversão ilimitadas. Horizon Chase Turbo oferece um modo multiplayer local, que resgata a nostalgia de brincar com seus melhores amigos sentados em um sofá a noite toda. Horizon Chase Turbo é inspirado no passado, sem deixar de lado sua contemporaneidade. Pilote seu carro por lugares extraordinários, enfrentando chuva, cintas vulcânicas e até tempestades de areia. O jogo apresenta Barry Leite, o músico por trás das trilhas sonoras e jogos clássicos de corridas de fliperama. Lotus Turbo Challenge, Top Gear e Rush. Ele está saindo por R$ 49,00. Vai ser lançado amanhã, dia 28 de novembro de 2018. E esse game eu tive que trazer para essa lista porque eu me diverti muito jogando ele lá na época do Playstation 2. O jogo está chegando totalmente remasterizado para Xbox One. Ele se chama Asterix e Obelix XXL2 ou XXL2. Vai ser lançado dia 29 de novembro. O valor na Xbox Live ainda não está disponível. Mais de 10 anos após terem aparecido pela última vez em consoles, Asterix e Obelix voltam mais em forma do que nunca. Asterix e Obelix XXL2 é uma sábia mistura de ação e aventura para todas as idades onde o humor e as lutas são uma combinação segura. Galera, eu falo com segurança. Eu joguei muito esse jogo e me diverti demais. A minha mulher adorava ver eu jogando esse jogo e jogava junto comigo. Mas para onde foi o Panoramix? O druida de barba comprida desapareceu após ter traído os seus em nome de Júlio César. Pânico geral na aldeia gaulesa. Eles têm que descobrir a verdade. Asterix e Obelix sempre prontos para a batalha são enviados pelo chefe Matazelix em missão a Roma. No local, um novo parque de atrações, o Las Vegas, foi construído pelo cérebro imperador romano. Com que objetivo? O que esconde, Panoramix? Jogue o jogo e você saberá. E o próximo game que está sendo lançado no dia 30 de novembro no Xbox Live por R$29,00 é Rival Mega Gun. Rival Mega Gun é um sham-up ou sharing-up, jogo de tiro, competitivo em tela dividida de navinha, onde você se transforma em uma gigantesca nave-mãe, a sua mega-nave, para invadir a tela do oponente. Eu achei esse jogo legal, galera, porque eu joguei muito aquele Super Puzzle Fighter, que era um Street Fighter meio misturado com Tetris. E aqui nesse jogo é parecido. Você joga numa tela, o seu oponente na outra. Aí você, indo bem, o seu inimigo vai mal, porque você ativa ataques que vão contra ele. E você pode se transformar em uma nave e atacar ele também. Eu achei um jogo super divertido e está barato. R$29,00. Ele vai ser lançado no dia 30 de novembro no Xbox Live por R$37,95. The First 3 é um jogo de exploração em terceira pessoa que gira em torno de duas histórias paralelas. Uma raposa que tenta reencontrar sua família e um filho em busca de se reconectar com seu pai. Artefatos e histórias da vida do filho podem ser descobertos à medida que ele se interlaça à jornada da raposa rumo à primeira árvore, que é a The First Tree. É um jogo muito bonito. Eu assisti o gameplay, cara, e o jogo é muito legal, assim. Os ambientes, a jogabilidade, parece um jogo de uma jornada, meio que um simulador de caminhada envolvendo essa história e essa jornada. Parece ser muito interessante e está saindo apenas R$37,95. E o último jogo da relação é Ride Trace. Vai ser lançado no dia 30 de novembro por R$199,00. Não é à toa que é o jogo mais caro da lista, parece ser um jogo muito bom. É um jogo para quem curte moto velocidade. Explore um ambiente 3D moderno onde irá competir lado a lado com a sua moto, podendo modificar os aspectos mecânicos e visuais graças ao novo editor de visuais, onde poderá dar raças à sua imaginação. Corra em 30 pistas diferentes em todo o mundo e teste a velocidade das mais de 230 motos disponíveis. Descubra um novo modo carreira onde terá enorme liberdade de escolha e acesso às melhores motos dos mais famosos fabricantes. É isso aí, pessoal. Ride Trace. Ride é muito famoso na nova geração por ser um dos melhores jogos de moto velocidade. Então, está saindo aí por R$199,00 e será lançado na sexta-feira, dia 30 de novembro. E esses foram os lançamentos da semana para Xbox One. Se você curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já que são só Xbox, falou! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho